Se vagabundo já tá te olhando, é porque a Xota já tá dando, esse já deu, vai dar Se não deu já tá chupando, esse já deu, vai dar E aí DJ Lua PJ, tem gracinha pô, é porque a Xota já tá dando, esse já deu, vai dar Se não deu já tá chupando, esse já deu, vai dar Se vagabundo já tá te olhando, é porque a Xota já tá dando, esse já deu, vai dar Se não deu já tá chupando, esse já deu, vai dar Todo mundo já tá chorando Olhando, já tá jogando A noite já deu, vai dar Se não deu, já tá jogando A noite já deu, vai dar P.J. Ai, 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 ai Ter bandido é bom demais Olha só o que ela faz Quando vê a peça do pai Cai, 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 cai Na rola do P.J. 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 Ter bandido é bom demais Olha só o que ela faz Quando vê a peça do pai Cai, cai, cai Na rola do P.J. Cai, cai, cai Na rola do P.J. Cai, cai, cai Na rola do P.J. Cai, 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 cai Na rola do P.J. Si, vagabundo já tá jogando É porque a jogada Se já deu, vai dar Se não deu, já tá jogando Se já deu, vai dar Se não deu, já tá jogando Se já deu, vai dar Se não deu, já tá jogando E já deu pra ir dar Feijosa Gosta da sacanagem, né?